Hoje é dia de tomar a vacina da E-Le-I-T. E-Le-I-T. Né, Force? Nha, fazer o quê? E aí, Conte, não vai tomar vacina, mano? Nem, meu pai disse que não adianta. Tá vendo? Por isso que você não fica forte, igual eu e o Force. Nha, e vive com diarreia. Nha, e vive com diarreia.